Olá a todos, boa tarde, aqui a Promove Portugal está aqui numa zona onde foi a Expo 98, que é a zona em Lisboa, chamada Oriente, estação Oriente, que é onde está o pavilhão Alto e Serena, onde está a feira, o grande parte de feiras industriais e como podem ver é aqui uma zona onde está bastante o Centro Comercial Baixo da Gama, o Casino de Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento, onde está tudo, onde está tudo isso, onde tem as linhas também para as trotinetes, para trotinetes e no Brasil as patinetes, as bicicletas, onde está toda a área, toda uma área turística, toda uma área de luxo, que é onde vive, para se viver nesta área é preciso ter um bom rendimento mensal, para se ter toda esta área, como podem ver, isto é a parte da Expo, como eu já disse, é onde foi feita a Expo 98, para quem ainda é dessa, que é um bocadinho mais velho, para saber onde foi feita este e onde é feito, por exemplo, para agora, para as novas tecnologias, é aqui que é feita a Web Summit, a grande feira de tecnologia, é feita aqui e como podem ver, está uma área verde, uma área enorme, como podem ver ali, também há ali muitas bicicletas, são várias empresas e agora esta linha está, toda esta linha, tem esplanadas, tem uma zona de turismo, tem o Altice Arena, tem uma capacidade de 20 mil pessoas aqui, cerca disso, tem uma área enorme de, como se pode ver, Isto aqui, isto aqui é uma zona mais de, de luxo, que é uma zona ribeirinha, onde está a docas, onde está vários pares, onde está o cimarrão, onde está várias áreas, um centro de exposições, que são 6 pavilhões, enormes de exposição, como disse, é aqui que é feita a Web Summit, nós estamos na, no lugar, na Garra do Oriente, que é assim que, que é discriminada, aqui no trem, é a Garra do Oriente, e do metrô, é o Oriente, estação Oriente, onde tudo isto, a gente pode encontrar aqui, a gente pode encontrar aqui, em toda esta área, enorme, o pavilhão do conhecimento, o pavilhão de Portugal, o casino, o casino de Lisboa, toda esta área, hotel, está ali, o triple hotel, que é onde nós estivemos, com a festa da, com a festa da Meliá, toda esta área, como podem ver, é uma área de lazer, é uma área, para, gente com algum poder económico, são tudo andares, quando são comprados, são em cima de 700, 800 mil, e, às vezes, até mais, há aqui andares a chegarem um milhão, mas, como podem ver, está aqui, é este, o pavilhão, que dá para, para a Web Summit, e ali, é a Feira Internacional de Lisboa, é o centro de exposições, onde tem 6 pavilhões, onde tem 6 pavilhões, que dá para, para, se ter, várias situações, aí, e aqui, como podem ver, está aqui, a, 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 a parte, de, dedicada, às patinetes, e às trotinetes, é uma área, enorme, como se pode ver, aqui, uma parte, de restauração, Maldo, esta é a Expo 98, e a parte, da Garde, do Oriente, Estamos, aqui, para, a mostrar, a todos, o que é, a Expo 98, o que é que foi, e o que é que foi, e o que é, agora, a Garde do Oriente, Bom dia, voltamos, a qualquer momento, aqui, Aqui, a antena, da Promove Portugal, com parcerias, com vários, jornais, das comunidades portuguesas, Isto, também, vai ser publicado, no Jornal Florianópolis, no site da Rádio Promove Portugal, no Facebook, no Instagram, Por isso, voltamos a qualquer momento, que se justifique mostrar, ao mundo, o que é Portugal, e neste caso, o Lisboa Lá, Isto é uma zona de Ribeirinha, onde gostamos, forte abraço a todos, até uma próxima vez.